Muito bem então pessoal, vamos aí para o nosso primeiro vídeo dos nossos vídeos aí que se seguirão de gramática e seguindo a gramática nós começaremos aí pela parte da fonologia O que significa fonologia? É um conceito muito simples e um conceito muito fácil Basta que a gente estude um pouquinho aí Eu coloquei aqui no quadro várias explicações e eu vou explicando aí etapa por etapa Então tá aí, fonologia Bem explicadinho aqui no quadro, vocês vão perceber que é muito tranquilo Fono pessoal, é uma palavra que vem do grego e significa som Logia também vem do grego e significa estudo Portanto, fonologia nada mais é do que o estudo dos sons O que é isso? Estudo dos sons, é o que a gente vai ver aí agora Dentro da fonologia pessoal, nós estudamos os fonemas É isso aqui que a gente vai estudar, a questão dos fonemas E o que vem a ser fonemas, a gente já sabe que fono, fono é som E ema significa menor unidade, unidade mínima Então, daí entende-se que fonema nada mais é do que menor unidade de som Não esqueçam disso O que é dizer que fonema é a menor unidade do som? Significa que dentro de uma palavra nós teremos vários sons E os fonemas, eles servem aí nas palavras, vocês vão perceber isso Pra dar um significado diferente de uma palavra pra outra Mudando uma letrinha, mudando um fonema Vocês já vão perceber que a palavra vai se modificando Isso está evidente neste quadro aqui Bala, 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 bala Várias palavras, né, bala Todo mundo sabe aí, o doce ou senão o projetil Que se usa aí nos fuzis, no exército Então, como vocês podem observar aqui, nós temos aí várias palavras Bala, 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 bala Mas eu coloquei aqui, na primeira palavra, bala Trocando o B pelo F, nós formaremos uma nova palavra De bala já mudou para fala Já é outro, um outro significado Bala, aqui na segunda Trocando o A pelo O Já virou de bala, virou bola Já é um outro significado da palavra Aqui na terceira, bala, eu troquei o L Que é a terceira letrinha Pelo T, virou bata Do verbo bater Aqui, no quarto quadrinho Eu troquei as duas primeiras D, A Por S, O Então, de bala, virou sola Que já é uma outra palavrinha também Aqui no último Na última palavra, bala Eu troquei a primeira e a última Troquei o primeiro B pelo C E aqui o A pelo O De bala, virou calo Então a palavra, conforme a gente vai modificando Aí, a letrinha Vai mudando também o som E vai mudando Consequentemente O significado da palavra Tá O que que vocês têm que entender Que é muito importante Que vocês entendam Nesse sentido A diferença aí Entre a letra A letra Fonema O som Né Vocês podem observar aqui Que eu tenho três maneiras De se dizer a mesma coisa O desenho Casa A palavra Casa E o som Casa A gente vai combinar Para os nossos estudos Que sempre que a gente estiver falando de som E vocês vão entender O porquê futuramente Que a gente vai colocar Essas barrinhas aqui Essas barrinhas aqui nada mais significam Do que O som Não é a palavra propriamente dita Quando eu coloco as barrinhas Eu estou falando De som Tá Então isso aqui Desenho casa A palavra casa E o som Casa É o símbolo A letra Né E o fonema Letra daqui ó Letra C Letra A Letra S E letra A Tá Vocês podem observar Que o que está escrito aqui é casa E o que está escrito aqui também é casa Né Mas aqui eu estou falando de som E aqui eu estou falando Da palavra em si E a gente vai ver isso aí Né Que vocês podem dizer Ah mas por que que é assim Aqui está errado Não Não está errado Porque eu escrevi com K e com Z Não É que aqui eu estou falando de som Tanto é que tem as barrinhas Ali do lado Tá Por que que casa se escreve assim Porque é uma convenção Né Ou porque vem do grego Ou porque vem do latim E lá era com S Então ficou com S aqui Era com C Ficou com C aqui Tá Vocês sabem que o C tem outro som também Né Aqui tem som de K Mas ele pode ter o som aí de S Na palavra você Né O S Pode ter som de S Também Na palavra sapato Né Mas aqui ele tem som de Z Porque vem do grego Vem do latim E a palavra ficou sendo casa E a gente disse que é casa Com A Com C Com A Com S Com A Tá Mas aqui eu estou falando de som Aí eu posso Ah Digamos Soar Ou escrever Né Isso de uma outra maneira C C A Z A Tá Então não esqueça O símbolo Desenho Letra A palavra Casa Fonema O som Casa Aqui Tá Com base nisso Que eu expliquei pra vocês É importante que vocês entendam Que fonema Nada mais é Do que o som De cada letra E a gente vai ver bem Por que Que eu estou falando isso Então fonema Nada mais é Do que o som De cada letra Observem aqui Na palavra peteca Quantas letras eu tenho? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis letras Estou falando aqui Letra Tá Aí o símbolo Poderia ser o desenho Da peteca Mas quantos sons Nós temos aqui? T Quantos sons eu tenho aqui? Eu tenho dois sons Pessoal Daí eu sou Cada som Que sai da minha boca Quando eu falo pê Sai o som de pê E Quando eu falo tê Sai o som de tê E Quando eu falo cá Sai o som de cê A Então eu tenho aí T, tê, cá Um, dois, três, quatro, cinco Seis sons E seis letras Tá Porque fonema É o som de cada letra Som de pê Som de e Som de tê Som de e Som de cê E som de a Então não esqueçam isso Isso Fonema É o som De cada letra Tá ok? Pois bem pessoal Se fonema É o som de cada letra O que vem a ser a letra? A letra nada mais é Do que a representação gráfica De cada som Simplesmente A representação gráfica Nós temos no alfabeto Da língua portuguesa Hoje Vinte e seis letras Né E essas vinte e seis letras Nos possibilitam Aí soar Diversos sons O ideal seria Que Que cada letrinha dessas Da língua portuguesa Representasse Um único som Mas não é isso que acontece Porque o nosso O nosso sistema ortográfico Ele está muito Ligado Aí as raízes A etimologia As origens Das palavras E é por isso Como eu falei Para vocês aí Que casa Se escreve com C A S A Poderia ser escrito Como vocês viram ali Com K A Z A Mas é com K A S A Por quê? Ou porque vem do grego Ou porque vem do latim E é uma convenção Que tem que escrever daquele jeito Então pelo fato De o nosso Nosso sistema ortográfico Aí Está ligado Às origens Das palavras Nós temos que escrever De uma determinada maneira Vocês podem observar aqui Na palavra Exame É escrita com X Por que que não é com Z? Se é o mesmo som É exame Por que que a gente não coloca exame? Ah, vamos colocar Exame de uma vez com Z Mas não Ela é uma palavra Que vem aí do latim E era exame E era escrito com X Então permaneceu com X Com som de Z Ah Então por causa disso Né De o nosso sistema ortográfico Aí está ligado Às origens Ah Aí Da 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 nossa língua Que nós vamos ter Na No nosso Sistema ortográfico Letras diferentes Ah Maçons Iguais Que é o caso aqui Dessas palavras Sargento E jeito Aqui sargento G E jeito Mesmo som J J Mas com letras diferentes Né Então letras diferentes Ah E com sons iguais Nós temos aí também Né Olha que coisa Coisa com S E vazio Mesmo som de Z Mas com S E com Z E nós temos aí também Ah Letras iguais Mas com sons diferentes Olha aqui O X X X X E X Todas as mesmas letras Mas os sons são diferentes Aqui ele tem som de Z Aqui ele tem som de X Aqui próximo Ele tem som de X Som de X Som de X Aqui esse X Tem som de Q Nexo Ele tem dois sons Apenas uma única letrinha X E nós temos também E nós temos aí Na nossa língua A letra sem som algum Na palavra Homem É uma palavra também Que vem do latim O latim tinha esse H Aqui no início E o H na língua portuguesa Ele não soa Né Som com letra Quando eu falo isso aqui Eu estou dizendo só Um som B A letra é B Letra B Mas que som é esse aqui Som B B Tá A letra é B O som é B De modo que se eu acrescentar um A aqui Aí eu vou ter dois sons Eu vou colocar B Tá E aí eu vou acrescentando mais letras E vou adquirindo cada vez mais sons Ó B B B B Uma letra Em um fonema B Duas letras Dois fonemas Aqui eu já tenho o que? B Si A Eu tenho B A Né Dois sons Si Si I I A Então tem um, dois, três, quatro, cinco letras E cinco fonemas Aqui a mesma coisa Peguei o C aqui Coloquei o A ali Né O F O E Fornei uma palavra Café Então aqui Quantos sons eu tenho aqui? Hã? K K Som de K E som de A Fé Som de F E som de E Então eu tenho um, dois, três, quatro letras E também quatro sons Né Eu poderia ir aumentando aqui K Fe Z Z Colocar um Z aqui Café Z Né Aí virou outra palavra Daí eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete letras Com sete sons Né Aqui B Coloco um O Já tenho dois sons B B E O Coloco aqui Um T Fico com três sons B T B Coloco aqui Um A Fico com quatro sons B Tá Agora o que vocês tem que cuidar? Eu já coloquei aqui de propósito Nós temos aqui nessas palavras Quantos sons e quantas letras? Observem aqui Cá Cá Rô Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras Mas quantos sons? E aí é que a gente vai começar agora a falar disso Dessa questão que é o que realmente cai aí nos concursos e nos vestibulares Como eu falei pra vocês Seria muito fácil Se cada som tivesse a sua letrinha ali no alfabeto Mas não é isso que acontece, né? Vocês já viram o porquê O que que acontece aqui nessa palavra cachorro? Se eu tô falando de som Eu vou ver quantos sons saem da minha boca Então vamos colocar aqui a barrinha Pra que vocês percebam que nós estamos falando de som E eu vou fazer a transcrição fonética Dessa palavra aqui Como é que vai ficar? Cá A Xô Um R grande O Cá Xô Rô Não é isso que sai da nossa boca? Quando nós falamos essa palavra aqui Eu não escuto aquele H ali Quando eu tô falando a palavra cachorro Alguém escuta? Cá Rô Não? Não tem como, né? E eu escuto dois R's Eu falo cachorro Rô Falo cachorro Rô Tá? Então a transcrição fonética Dessa palavra aqui Nada mais é do que isso aqui Cachorro E aí eu percebo que eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras Letras Mas um, dois, três, quatro, cinco, seis sons Seis fonemas E aqui nessa palavra Táxi Vamos fazer a transcrição fonética? Vamos colocar entre barrinha E vamos colocar ali T E, a, a, c, s e táxi E aí o que que acontece aqui? Eu tenho uma, duas, três, quatro letras Mas eu tenho um, dois, três, quatro, cinco sons Cinco fonemas Isso porque nós temos na língua portuguesa Como eu falei pra vocês por razões etimológicas Por razões da origem aí da palavra Há letras que representam dois sons Isso é importante, a gente vai falar muito disso Então aqui Uma letra que representa dois sons Esse X aqui eu falo táxi Tem dois sons E eu tenho também duas letras Ó Que representam um único som Isso tem um nome Aqui ó Esse CH tem som de X Esse RR tem som de R R, R, R O R grande E esse X tem som de KS Então Quando eu tenho dois sons Duas letras, desculpa Quando eu tenho duas letras Que representam um único som Eu vou chamar de dígrafo Quando eu tenho uma letra Que representam dois sons Eu vou chamar isso de dífono Então o que que vocês tem que prestar atenção? Que existem aí Palavras que tem mais letras E menos fonemas E palavras que tem menos letras E mais fonemas Isso é muito importante que vocês percebam Tá ok? Vai ser aí o assunto dos nossos próximos vídeos É isso aí Tá então pessoal Uma aula bem fácil, bem tranquila aí Pra que vocês absorvam o conceito de fonema Não tem segredo nenhum Mais fácil do que isso Só uma aula de graça aí no YouTube De língua portuguesa E eu só gostaria que vocês não esquecessem Disso que tá aqui no quadro Fonema é o som de cada letra Ou de cada dígrafo Por que de cada dígrafo? Porque o dígrafo nada mais é Do que aí Duas letras que representam um único som E nós temos aqui ó CH com som de X RR Dígrafo RR Com som de R Tá? Então fonema é o som de cada letra Ou o som de cada dígrafo Para escrever nós usamos o que? As letras Mas para falar nós usamos os fonemas As letras não saem pela nossa boca Quando a gente tá falando Então pra escrever eu uso as letras E pra falar nós usamos os fonemas Agora se eu não quiser falar nem escrever Eu posso usar Eu tenho aí outras possibilidades de comunicação Eu posso usar os desenhos Que são os símbolos Os gestos Os sinais São todas aí formas de também se comunicar Mas isso aí já é uma outra área Da gramática Da linguística Ok?